Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no Carnaval, no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Na tarde do domingo, 19 de fevereiro, a guarnição de serviço da Brigada Militar em Patrulhamento avistou um veículo em atitude suspeita e procedeu para a abordagem. Os tripulantes do veículo empreenderam fuga, mas foram abordados pelas duas policiais militares da Operação Golfinho, que estavam na viatura na esquina das ruas João Pessoa e Antônio Joaquim Afonsim. Com o apoio da equipe do Batalhão de Operações Especiais, um cerco foi montado e os suspeitos presos. Três homens e uma adolescente de 17 anos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para registro da ocorrência. Durante a revista, foram encontrados com os suspeitos uma faca e uma pistola calibre .40. Os policiais foram avisados de que os suspeitos teriam arremessado de dentro do veículo alguns objetos, o que levou a equipe a fazer uma varredura em um terreno baldio, onde foram encontrados um tijolo de cerca de 38 gramas de maconha e 13 porções de cocaína, além de um caderno com anotações, que supostamente seriam ligadas ao tráfico de drogas. Apenas um homem, identificado como Diego de Moraes Lucas, foi preso em flagrante pelos crimes. Os outros dois homens foram liberados e uma jovem entregue ao responsável.